Muito bem, nós vimos as unidades derivadas, aliás, as básicas derivadas no SI. Vimos que as combinações das unidades só ocorrem por multiplicação e divisão. E agora nós vamos ver a análise dimensional. Então, as unidades que nós vimos até então, elas dependem das unidades básicas que essa composição de unidades de forma genérica nós chamamos de dimensão. Então, sete são as unidades do SI e a combinação dessas sete unidades geram outras unidades derivadas que também pertencem ao SI. Claro que nós temos, se as dimensões são combinações entre as unidades, nós podemos dizer também que as unidades básicas do SI são dimensões. Dimensão de massa, quilograma, dimensão de tempo, segundo e assim por diante. A gente representa matematicamente uma unidade ou uma dimensão através do comando DIN Q. DIN de dimensão e Q representa a quantidade que eu quero saber da dimensão. Então, como são sete unidades do SI que podem ser combinadas entre si, como a gente representa isso de forma equacional? A dimensão de uma quantidade de Q vai ser igual a quem? A unidade de comprimento, de massa, de tempo, de corrente elétrica, de temperatura, número de mols e de incidência luminosa. Então, esse L é de comprimento, M é de massa, L é de comprimento, M é de massa, T é de tempo, e é de corrente elétrica. O θ, isso é um θ maiúsculo, é uma letra grega, representa a temperatura. N representa o número de mols e J representa a incidência luminosa. Portanto, na equação de DIN Q, essas letras maiúsculas representam as quantidades básicas do SI e as minúsculas representam os expoentes que determinam aquela dimensão, ou então nós chamamos de expoentes dimensionais. Então, conforme as unidades básicas do SI se colocam dentro da dimensão de Q, nós teremos uma dada de dimensão, seja ela uma unidade básica ou seja ela derivada. Então, vamos aqui para o exemplo do Newton. Em um Newton, nós temos um quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, se fizermos uma análise dimensional, que nós temos unidade de massa que é elevada a uma unidade. De comprimento, que é metro elevado a 1 e de tempo, que é elevado a menos 2. Lembrando que, quando nós temos um expoente que é dividido, isso é a mesma coisa que quer dizer que é S a menos 2. E aí, o que acontece? Quando nós substituímos naquela equação de dimensão, a gente chega aqui em 1 newton, unidade de força do SI, nós conseguimos ter uma unidade ou uma dimensão de massa, uma de comprimento e uma de tempo ao inverso ao quadrado. Então, vejam que, ainda que nós utilizemos SI para determinar esta unidade, isso não significa dizer que essas dimensões só funcionam no SI. Nós temos também outros sistemas de unidades ou de dimensões que não são utilizados, como, por exemplo, o CGS. que o CGS faz referência ao quê? Ao centímetro grama segundo. Portanto, em vez de colocarmos 1 kg por metro segundo ao quadrado, que convencionalmente se chama de newton, antigamente, quando nós tínhamos 1 grama por centímetro ao quadrado, perdão, centímetro por segundo ao quadrado, nós tínhamos unidade de energia chamada de Erg, que não é mais utilizada. Ainda assim, observe que nós temos unidade de massa elevada a 1, uma unidade de comprimento elevada a 1 e unidade de tempo elevada ao menos 2, que, se a gente observar, é exatamente na dimensão de força. Portanto, nós podemos representar em qualquer tipo de unidade ou de dimensão, a gente pode representar o que significa uma força, desde que obedeça essa regra. Portanto, a equação da dimensão de uma quantidade dá a regra unitária ou dimensional daquela medida. Então, se a gente pode fazer a partir da unidade, também podemos fazer a partir do experimento. Então, se a gente observar um determinado fenômeno experimental, nós podemos supor qual será uma determinada grandeza que queiramos estudar. Então, vamos imaginar que nós temos um recipiente cujo, que possui um fluido lá dentro, cujo fluxo é de 10 litros por minuto. Eu sei que para cada minuto nós temos 10 litros escoados. Então, quais serão as unidades ou as dimensões do escoamento? Se em um minuto, que é a unidade de tempo, T maiúsculo, há uma vazão de 10 litros e aqui é volume. Então, volume significa dizer que eu estou fazendo um produto de três dimensões, altura, largura e profundidade. portanto, se a dimensão é L, então L ao cubo, significa dizer que se eu tenho a razão, se eu tenho a razão, ou seja, a velocidade que a água sai do recipiente de 10 litros por segundo, significa dizer que para cada minuto eu tenho 10 litros. Basta lembrar da aula de proporcionalidade que nós vimos anteriormente. Portanto, se é 10 litros por minuto, significa dizer 10 litros dividido por um minuto. Então, as dimensões de Q será o quê? O comprimento é L, L ao cubo dividido por T, ou seja, unidades de comprimento dividido por tempo. Então, utilizando as unidades que nós temos na questão, seria o quê? Litro por minuto. Aparentemente, parece não haver coerência de unidades, porque litro não explicita que é uma quantidade cúbica, mas nós temos a unidade L, aqui não é litro, não confunda, então, a unidade dimensional que é L ao cubo que sim representa explicitamente, explicitamente, o que significa volume. Mas, como a gente pode ter unidades derivadas, podemos converter essas unidades de forma que possamos obter uma expressão cuja unidade dimensional respeite L ao cubo. E aí, o que a gente faz? A gente precisa saber, evidentemente, qual é a quantidade que cabe dentro de litro. Então, a gente sabe que em um metro cúbico nós temos mil litros. Então, veja só, vamos colocar aqui a quantidade dimensional desse lado para representar L ao cubo dividido por T que é justamente a razão do escoamento. Então, nós temos o quê? A unidade que eu quero é igual a quem? Litro por minuto que eu havia determinado anteriormente. Mas, eu quero converter litro para metro cúbico. Então, o que é que eu faço? Eu utilizo um fator de conversão que é justamente um valorzinho numérico constante que vai transformar unidades entre si. Então, aqui eu tenho um litro e eu vou converter para metro cúbico. E como é que eu faço para converter a unidade em outra? A unidade que eu quero eliminar, eu coloco embaixo. Então, eu coloco unidade a eliminar juntamente com a quantidade representativa dessa unidade ou dessa dimensão e em cima e em cima eu coloco a unidade a substituir. Portanto, como se trata de uma multiplicação, esses valores serão cancelados porque litro por litro é uma divisão que vai dar igual a 1. E é assim que nós obtemos. O que é que nós vamos obter ao final desse cálculo? Vamos ter que a unidade foi eliminada, litro, e nós obtivemos a unidade de volume em metros cúbicos. Como isso aqui é um valor dividido por mil, então, fica com 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por minuto. Então, aqui estou explicitando para vocês a regra da dimensão para fluxo ou para escoamento. Então, aqui nós observamos a unidade de comprimento ou melhor dizendo dimensão de comprimento cúbico dividido por dimensão de tempo, que é justamente o que nós vemos aqui. Metros cúbicos, metro vezes metro vezes metro dividido por unidade de tempo que é minuto. Claro que nós temos uma quantidade incomensurável de fatores de conversão. Nós temos na Wikipédia uma tabela completa, não exatamente completa, mas uma tabela que cobre as mais comuns. Então, é importante que vocês tenham pelo menos as básicas em mente para quando vocês estiverem nas disciplinas mais avançadas do curso. Portanto, é importante entender isso. No próximo vídeo nós vamos estudar sobre os prefícios decimais. Então, até lá! tchau! Tchau! Tchau!